Eu sou William Lucas e hoje galera estou trazendo um vídeo para vocês de Minecraft P E galera o vídeo hoje vai ser bem diferente É de Minecraft P Só que no Skyward Então bora para o vídeo Que bolsa Galera eu vou dar um corte dos cortes de cabelo Mentira né não Para quando essa bolsa acabar tá bom E quando acabar eu vou Voltei galera e acabou né Bora Aí entramos finalmente Vamos roubar já aqui ó O Gabriel tá fazendo vídeo aí Fala aí Gabriel Gabriel Então vamos que Aí Seis Cinco Quatro Três Dois Um Cai Pronto Vamos pegar isso daqui Nossa mano Nossa Tô com tudo que é errado Nossa Eu não peguei esse negócio de ouro Gabriel Dá uma olhada aqui Pra você ver Olha como tá eu Tá furo Tá furo Tá furo Tá furo Galera vai que eu tomo o vídeo Vai lá Não importa esse vídeo Uou 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 Tem um cara fome Três E vou ter galera Nossa galera, eu parei de falar aqui do nada. Nossa galera, eu tô meio ocupadinho aqui, tem um cara com ar de flecha matando o outro. Que trap, que trap, que trap, que trap foi essa mano, que bosta. Pronto, vou entrar na outra partida, a mesma. Eu morri assim já na mesma partida. Ei, Gabriel, cala a boca aí. Galera, eu tô ful, galera, ful, ful, ful diamante. Hum, que bom pra você, tá bom galera. Vamos, vamos, vamos. Ananana, tchau. Pronto. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Nossa Quero bloco Bloco, bloco, bloco Quero bloco Pronto Bem rapidinho, bem rapidinho Vamos rapidão Nossa, o cara O cara tá aqui, mano O cara tá aqui, ó Surpresa, motherfucker Nossa, ele sobreviveu ainda Ai, não, não, não Mata o cara, mata o cara Não mata o brilho Adeus, otário Galera Olha o proxote Ih, só tem comida Nossa Nossa Apenas Tô todo armado Tô sem comida Ai, ai Um bolinho Por enquanto, vai Um bolinho, um bolinho Um bolinho Nada Tô com fome Nossa, boja que nada Merda Vamos pro meio já Nossa Quase que aí Pronto 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 Não sei Tem pedra aí? Tem terra Tem pedra Tem tudo Ah Ah, caiu Mano Nossa, ganhei nenhuma Ganhei nenhuma Pode ser que você tem a primeira Entrei Ah, mano Quando você A primeira coisa Você tem que jogar Quando você jogar nesse mapa Olha pro cara Que tá bem do seu lado Ó, esse daqui Esse daqui tá do meu lado Eu vou pra cima dele Vou arrebentar ele Vou quebrar no dois Vai querer brigar comigo? Vai querer brigar comigo, machão? Vem, monstro Vem, monstro Nossa, você não morreu Você não morreu Agora matei Ufa Ufa, pronto Agora ele morreu, né? Não é possível Ela vai renascer Jesus Cristo, né? Pronto Pronto Nossa, esqueci que tá tudo que passa Vem cá Vem cá, meu Vem cá Ô, pode correr, mano Vai se ligando Matei Matei Galera, não fica o que é melhor Que é Esparra de pedra Com uma chave Esparra de coisa Bonito Aqui Ah, bosta Ô, bosta Ô, bosta Um beijo Um beijo Um beijo Pronto Pronto Tá aqui, pronto Ô, um cara caiu aqui Susto, galera Ah, mano Vai prescindro do cara Pra ele Ai, Timinho Ah, morreu Ah, não é possível Ah, não é possível Ah, tá bom Nossa, tem um cara aqui ainda Nossa, tem um cara aqui ainda É uma visita lá no corte, galera Um monte de vinte Nossa, tá maluco Vem cá, ô Fé da mãe Vem cá Esse é o vinte e sete Vai, 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 vai Bora, bora, bora Vem cá Vem pro fight, mano Já veio Matei E não ganhei Como assim Nossa, tem um cara lá em cima, mano E galera Olha que gostou desse vídeo Olha que gostou desse vídeo Assim, ó Olha aí, galera Deixa eu ver aqui Likezinho Likezinho Da câmera que vai virar E aí Deixa eu ver com o canal Compartilando esses vídeos Como merda Vamos ver com o look E abrir a sua Olha aí O que foi, galera? Olha que gostou desse vídeo Vamos lá, quer dizer Deixa eu ver com o vídeo Deixa eu ver com o vídeo E aí Fui Puxa, cara Caiu Pegou um surprise Ele, mano Aqui, ó Ei Ganhei Finalmente Eu ganhei Vamos rapidinho Vamos rapidinho Mais um Mais um Pegar filo Pegar filo E galera Consegui, consegui Consegui Eu ganhei Eu ganhei Já fiz quatro rodadas Já fiz quatro rodadas Começo aqui roubando Já Vamos aqui Eu já tô equipado Eu esqueci Não, como eu já tenho Vamos ver aqui Vamos ver aqui É só Opa, a espada Quem tem ele Quem tem ele Quem tem ele Quem tem ele Eu te matei No Sky Wars Vem cá Vou ficar Ih, matei Matei Ah, seu viado Nossa, tá bom E galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não Olha o dente Se você gostou Não se esqueça De deixar aquele like Se inscrever no canal Se inscrever no canal Do Gabriel também E Verrei Que esqueci E Fui